Não, depois que eu... Eu não posso sair com vocês, não. Vocês não têm limite. Aff, Maria, eu fico mal o nome disso. Francamente, não. Realmente, botar a culpa na gente é muito fácil. Você chegou às 5 da manhã, tá? Só pra te lembrar. E a gente... Você nem tava com a gente. Eu tava sozinha. Eu me lembro da última vez que a gente saiu e você ficava assim, ó. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Ah, eu tô com muita saudade de você. Onde você vai passar o Réveillon? Eu tô indo pro Rio. Vamos tacar pro Flávio naquela casa do Popline e falar pro Flávio fazer um churrasco. Pouco repolho. Pouco repolho. Pouco repolho é bonzão, né, Babi? Fala tu. Nossa, mó bom. Eu queria, não almocei nada ainda. Nossa, amanhã a gente... Ô, o que vocês vão fazer hoje? Fala. Nós vamos rebolar a raba. Aff, Maria, onde? Não sei. Você sabe, tem uma festa de fã que eu achei angustado aí. GBR. Gente, é bem... Ah, é legal, é legal, sabia? Vamos? Não, eu não sei se eu tenho condições. Minha mãe entrou na live. Ah, mãe, eu tô com muita saudade de você. Dá oi pra você. Sua mãe? Minha mãe entrou na live. Cadê o cachorro? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vem aqui, manda. Vem aqui, manda. Essa menina tão linda. Tá fazendo a unha. Mãe, o que você acha das minhas saídas aqui em São Paulo? Fala aí, comenta aí. Nossa, coitada. Ela acha que eu não vou mais estar dentro. Mas você não dorme. Durmo mais que tu, talvez. Ah, não. Você dorme mais que eu, muito mais. Nossa, eu durmo muito mais. Ô, encontrei a Lúbia ontem. Bebaça. Ela mandou a foto, ela mandou a foto. Muito louca. Ela é muito fofa. Tava bom, mãe. Ah, tá bom. Chega. Tá. Tá. Meu, eu falava assim. Mãe, o que você acha das minhas saídas? Acho demais. Ela acha que eu não durmo. Que eu tô prejudicando a minha saúde. Mas é que ela falou que acha demais. Não tem de nada. E aí você predica a nossa também. A culpa é sua. É, eu até paro. É verdade. Você vai lá. Tô chato. Tô querendo desligar. Saudade. Tá bacana, Babi. Ô, Márcio. Vamos. Amanhã vocês vão lá no churrasco? No, dar despedida. Cê vai por aqui? Ah. É levinho, levinho. Eu fiz a semana dela levinho. É coisa, coisa básica. Domingão, é. Não, nada. Domingão familiar. Nossa, tá morrendo. Desculpa. Ai, tá bom. Vou desligar. Cansei de vocês. É, minha mãe, tá assistindo live, não é? Minha mãe tá, 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 amuflada. Tá, tchau. Beijo. A Bárbara é de onde? A Bárbara... Vou botar Camilão aqui. Bota. Vamos lá ver todo... Vou botar a Camilão. Aí, ó. Vai acabar a minha... Pega meu... Que pena que acabou a gente. Pretendo. Pretendemos todos nos encontrar. A gente tá querendo se encontrar no Rio, óbvio. Daqui, ó. Eu tô conseguindo. Ih, fiz merda. Fiz merda. Vou botar a Camilão na hora. Ah, olha só. Ela é perfeita. Ó. Bianca Brum é sua parente? Não? Porque a Lely... Não, tá, não sai. Ai, me ligar. Que eu, pai. Obrigada, Adinha. Você que é. Eu não tô conseguindo botar a Camilão, não. Eu entrei. Não. Eu entrei. Tá funcionado. É, eu entrei. Gente, olha a gente ontem. Ah, tem como compartilhar a foto aqui. Como é que eu tiro agora? Ah, você fez a minha outra mão. Você viu essa pergunta? Segura aqui. Não, qual foi? Tem essa gatinha aí pro seu lado. Fui eu. Ah, sei. Aí, ó. Segura aí. Fala comando a live aí, gente. Desastrada, desastrada. Eu achei que você alguma coisa dessas é pior. Segura aí. Fala comando a live aí. É a Marcela Miléu da Solteira. Perigosíssima. Perigosíssima. Ela passa 24 horas sem beijar no corpo. Eu queria que deixasse bem claro aqui na live. Mentira. É verdade. Vocês gostaram? É verdade. Sim, é verdade. Ela não passa 24 horas sem beijar no corpo. Queria, Deus. Mas não acontece isso, não. Não vai entrar com a mim, não. Vai, vai. Não tá indo. Não. Que merda. Ah, aqui vai dar também. Fica na carinha ali. Deu o pau. Amada, eita. Amada. Ela é fervida. Pena que acabou a gente. Fala um dia em que vocês no Rio. Amado. Nem a gente mesmo sabe pra onde que vai. E aí o negócio assim, esse ano é tudo com a gente surpresa. E a hora que viaremos, né? É. Tudo que a gente faz é assim, né? Vamos lá ver todo mundo. Cadê? É um... É um... É um... É um... É um... É um... Você assiste? Olha, menina. Ela assiste as histórias. Tudo bom. Só não assiste ontem. Porque ontem foi o menor de todos. Ela não viu. Eu não vi também. Eu escorregou na grama. Ah, tá bom, meu amor. Então, vamos sair hoje, tá? Sério, real. Vamos se ver. Vamos regolar a raba. Coisa que a gente tá fazendo pouco. Oi, Gi. Um beijo pra você. Muito grande. Onde você é? Como é que você tá? Paola também. Beijo. Deixa eu ver se eu consegui. Ah. Ih, caralho. Eita. Cabilão, pede aí solicitação de novo pra você participar da live. Não escrevi, né? Não tá indo. Por que eu não queria? Mas aqui é do efeito. Deixa eu ser feito. Peraí. Vamos lá, menina. Saudades da Bruna. Da Bruna, minha irmã? Bruna Venturotti? Ela é um holograma, hein, galera? Cuidado, hein? Cuidado com ela. A Bárbara Lávez é um holograma. Não é que existe. Não é que existe. Dorme. Vai. É só da Camilão que não... Vai, gente. Camilão, quando você pede pra entrar na live, dá erro na minha live. Você tá enviando spam. Amiga, a Mala tá me escutando. Eu também, tô morrendo de saudade de Mala. Me abandona. Tô morando em São Paulo. Pergunta quantas vezes ela vem na minha casa. Uma só. Oito meses aqui. Alô. Vó. Minha amiga. Eu te ouro. Eu te ouro. Tô com uma amiga minha no salão. Ela tá... Rumando a unha. E aí, Barbie? Amiga, a gente não tá conseguindo te botar réu, não, galera. Não tô zoando, não. Não, vou tá aqui. O Life vai dormir. Ela tá prejudicada à saúde. Tá precisando dar uma descansada. Tá. Minha avó. Minha avó. Te liguei, deve estar ocupadinho. Ah, tem que entrar e sair de novo. Faz isso, Camilão, ouviu? Arô. Ah, eu tenho que sair da minha live. Tá. Tá bom. Vou encerrar e vou voltar. Vou voltar. Vou voltar. Apenas. Apenas.